Salve galera, eu sou o Cristiano e esse é o canal Bais para sempre E galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as funcionalidades do painel satélite, certo? Cara, tem uma aqui até o ar quente, o ar frio, eu usei umas duas vezes até hoje só, cara E eu nem uso muito assim as coisas que, vamos dizer assim, fornecem Ó, passou um voyagem quadrada ali no fundo Tipo assim, eu resolvi fazer um vídeo detalhado explicando para vocês E eu até tenho um manual do carro, quando eu comprei esse carro eu nem sabia Depois do dia que eu fui guardar ele na garagem e eu abri o porta-luvo, ele estava lá dentro Aqui ó Deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, beleza? Que isso é um vídeo bem interessante Então galera, aqui está o manual desse carro aqui Eu vou estar fazendo um vídeo, tipo assim, eu vou mostrar a parte sobre o painel satélite Que está aqui no manual do carro aqui E aí eu vou falando para vocês, entendeu? Vou lendo aqui e vou descrevendo aqui Para ficar um negócio mais técnico, vamos dizer assim E aqui tem outras coisas também Quem tem curiosidade, ó Ó, tem isso aqui, ó Manual de primeiros socorros O cara aí vai amassar o bagulho Tem isso aqui também, ó Facilidades para o cliente Aí mostra Eu acho que as concessionárias que tinha na época Não deve ter mais, né? Hoje em dia, todos esses lugares aqui, ó Olha lá o nome da cidade, só Joinville Jundiaí, Jossuaba, Santa Catarina Imagina daí você vai chegar lá nesse endereço Que nem existe mais hoje em dia E aqui também tem umas notas de alguns serviços Que foi feito nesse carro aqui Eu já andei olhando isso aqui, ó De antigamente, né? Das primeiras revisões, etc Bem legal isso E cara, eu Quando eu comprei Que eu peguei Que eu vi que tinha manual Eu só dei uma olhadinha Assim por cima Assim E nem li Aí Ontem de ontem Que eu fui ler isso aqui, entendeu? Aí eu dei uma lida e tal Eu achei legal Fazer esse vídeo Para vocês mostrando aqui, ó Sobre o painel satélite Que é um pouco diferente, né? Dos CL e tal Bom, pessoal Então vamos lá Aqui, ó Tá o painel satélite, certo? Aí tem uns números aqui Indicando cada coisa, certo? Aí eu vou mostrando aqui Para vocês No painel aqui E falando o que é cada um E lendo aqui, entendeu? Manual Então aqui, número 1 Primeiro aqui Interruptor Do farol de neblina Ou livre No meu caso Tá livre, tá vendo? Não dá nem para mexer aqui, ó Aí eu acho que você pode estar furando aqui E colocar um botãozinho Tem também aqueles botão Que os caras da tira em carro turbo, certo? Dá para colocar aqui, ó Se você quiser Número 2 Mais acima aqui, ó Interruptor de luzes Isso no caso é o farol Certo? Você acende aqui, ó Uma vez Duas vezes Sendo uma vez O mais fraquinho, sabe? Aí aqui já é um pouco mais forte Aí se você quiser um farol alto Que ilumina bem lá na frente mesmo Aí já é aqui, galera Aí você faz assim, ó Aí vai iluminar mais forte, entendeu? Aí você coisa de novo Volta ao normal E aqui Mais acima aqui Diz que é reostato Eu nunca usei isso aqui Mas pelo que eu vi ali Você gira isso aqui, ó Aí parece que é para controlar A luminosidade aqui Do painel de instrumentos Aqui, ó Entendeu? Só que eu acho que está queimado Porque tem até uma fita aqui Colada nele aqui, ó Entendeu? Então eu nunca usei isso aqui Aí do lado de cá aqui, ó Piscar alerta Olha lá, ó Funciona até com o carro Você virar na chave aqui, ó O carro desligado, ó Ele funciona Aí aqui Diz que é desembassador Do vidro traseiro Aí acende uma luzinha aqui, ó Não sei se virar a chave Olha lá Virei a chave, tá vendo? E já funciona Só que eu nunca usei isso aqui Eu usei uma vez Um assistente para testar Mas não desembassador o vidro, não Então eu acho que De certo eu perder os embassadors Uma vez que eu penso filme Ou algo assim E aqui abaixo, ó Mais um botão que Tá livre, entendeu? Aí vocês me perguntam Ah, mas onde que é o interruptor Do farol de milha? Então o segundo manual é no 10, ó Número 10, ó Interruptor do farol de milha é o livre E o número 10 está marcando aqui, ó Logo aqui embaixo, ó Então Tá livre no caso aqui, ó Está livre, galera Aí na hora de gravar Passa até avião, galera Passa de tudo, velho Tem que ficar pausando o vídeo toda hora, ó Passa no avião, galera E o meu carro Eu arranquei o farol de milha Não tá sem também Então eu nunca precisei usar aqui, nada ainda Mas eu pretendo colocar de volta Aí depois o número 11, ó Aqui, ó Afogador ou livro E no meu carro tá livre, ó Não dá pra puxar, amada Aí aqui também, ó Seta Pra baixo Pra direita Pra baixo não Pra esquerda aqui, né Então, galera Tá vendo aquela luzinha verde ali no painel? Ela é que vai indicar a seta Aí vai ficar piscando, entendeu? Aí Se você der a seta E ficar Piscando Olha lá, ó Tá piscando, tá vendo? Essa é a velocidade normal Que ela pisca Se ela piscar mais rápido que isso É sinal que tem Alguma seta que tá queimada, entendeu? Essa é a velocidade normal dela Então, galera Vamos lá O funcionamento Ó Se você fazer assim Uma vez, ó Vai funcionar o limpador de para-brisa ali Numa velocidade lenta Que eu não acho tão lenta assim, sabe? É Que geralmente eu uso Quando não tá chovendo tão forte Aí Aqui, ó Mais uma vez aqui, ó Aí ela vai na velocidade rapidão Faz assim Tchuu, tchá, tchuu, tchá Entendeu? Tchuu, tchá, tchá, tchuu, tchá Rapidão Aí aqui você voltou duas vezes Pá Beleza Aí, meu amigo Se você fazer aqui Pra baixo Olha lá Pra baixo Vai acontecer isso aqui, ó Posição B aqui, ó Funcionamento intermitente Um movimento A cada sete segundos Ó Isso aqui eu não sabia O burrão, ó Aí eu ficava fazendo assim Tchiqu Pra dar na velocidade Um Depois voltava Sabe? Quando tá aquela chuva Bem fininha Que você precisa Uma hora ou outra Então uma velocidade Uma limpada A cada sete segundos Ó Dá pra apertar Pra baixo aqui, ó Você faz assim, ó Daí cada sete segundos Vai fazer assim Tchuu, 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 tchuu Entendeu? Aí não Aí eu ficava fazendo Toda hora que eu queria fazer Assim, ó E uma pra cima aqui Vai deixar a água limpar Pra voltar Aí passa um tempinho De novo Ó Então quer dizer que Eu não preciso fazer isso Ó Que legal Agora pra você jogar água Lá no parabris Você faz assim, ó Entendeu? Aí vai jogar água lá Lembrando Tudo isso é que a chave virada Ou o carro ligado Entendeu? Aí funciona Ó Virei a chave aqui agora Ó Ó O motorzinho Funcionado Aí a paleta vai também Agora pra você acionar O limpador trazido do carro Pressione levemente A alavanca de encontro Ao painel De instrumentos Posicionamento 1 O funcionamento é intermitente Para ativá-lo Desativá-lo Repita a operação Aí você clica assim de novo Aí vai parar Coisa lá de trás Aí O lavador Você pressiona firmemente A alavanca de encontro ao painel Posicionamento 2 Ao ser acionado A paleta move-se algumas vezes E o jato d'água será contínuo Enquanto a alavanca permanece a ser acionada Aí depois você aperta de novo E ela para, meu amigo Lembrando aí que no final do vídeo Eu vou estar deixando uma foto De cada página aqui Das funcionalidades aí do painel Pra quem quiser estar Olhando Ou tirando o print aí, entendeu? Às vezes a pessoa não entendeu Alguma coisa que eu falei aqui Vai estar tudo escrito no final do vídeo Aqui das páginas aqui A fotinha de cada página Que eu mostrei aqui, beleza? Vamos continuar aqui então Agora mostrando aqui A parte do velocímetro e tal Isso aqui Então pra quem não sabe O que é isso daqui, meu irmão Velocímetro Se acelera aqui, ó Aí esse trem que faz assim, ó Aí VUCHI VUCHI Entendeu? Bom, aí aí em cima Conta quantos quilômetros Seu carro já rodou, né? Meu, rodou 249 mil Tá quase chegando 250 Só pra vocês verem que beleza Aí aqui embaixo Aqui É um negocinho tipo assim Você vai viajar Aí você zera ele ali Aí depois você pode ver Quantos quilômetros Que você foi Até o final Da sua viagem Entendeu? Só que eu não sei usar isso aí Eu li ali no Manual ali E mesmo assim não entendi Eu sou meio burro Entender isso Então Eu sei que você Gira esse negocinho Que tem aqui, ó Aí ele funciona Ai, caralho Apertei ali, ó Sem querer, ó Zerou Tava com 2 mil E lá vai porrada Olha lá Agora zerou Ó, eu fiz assim, ó Aí zerou, entendeu? Tá, uma vez que vai começar a contagem de novo Pra quem quiser entender certinho No final Vou deixar todas as fotos da página E dar uma lida Entende? Porque eu sou meio burro Então isso aqui eu não entendi Eu li e não entendi, entendeu? Então às vezes você é menos inteligente Então tem umas coisas Menos Você é lendo Você não entende Que é o meu caso Que eu li e não entendi, meu irmão Então, velho Pra quem Leu e não entendeu Igual eu Vou deixar um tutorial aqui De como você fazer isso Sem precisar dessa ferramenta Aqui, ó Você pega um negócio Que chama celular Aí você tira uma foto Antes de você sair de casa Quantos quilômetros O seu carro tava? Ai meu carro tava 249 mil e blá 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 Beleza Aí na hora você enxergar Você vai lá e olha a foto De quando tava E vê quando tá agora Entendeu? Ó Então tem várias formas De você fazer a mesma coisa Entendeu? Então se você for burro De uma forma Ou de outra Dá certo Bom, agora as luzes indicadoras A primeira esquerda ali São as das setas Que eu já mostrei pra vocês O funcionamento Aí depois A segunda ali Da carga do alternador E da bateria, né? No caso também Eu acho Aí depois, galera Essa última aqui, ó Essa dali, ó É a do farol alto Quando você Esse toque aqui, ó Pra acender o farol alto Aí essa luz ali Vai entrar em ação Entendeu? Ó, eu girei a chave aqui, ó Olha lá Acendeu, tá vendo? Outra coisa A hora que você der partida No carro, ó Essas luzes ali Vão se apagar Quer ver, ó Olha lá Aí essa luzinha Que tá acesa aí É a do freio de mão, ó Soltei, ó Apagou E ali é do farol alto Você clicou aqui de novo, ó Olha lá Ela apaga Entendeu? Essa daqui, ó Diz que é da pressão do óleo Só que quando eu comprei esse carro Diz que tá deslegado Do meu carro aqui Aí ela não funciona não E eu nem procurei ver, entendeu? Prefiro ficar olhando lá na varetinha mesmo Aí essa luzinha aqui, ó É Se superaquecer o carro Ela acende Graças a Deus Que meio luz acendeu Aí aqui, ó Também mostra a temperatura do motor, ó Aí geralmente Vai até no meio aqui, ó Entendeu? Esse ponteiro aqui Aí aqui, ó Relógio, ó Meio dia agora Aí aqui você ajusta ele, ó Se você quiser mudar, ó Você empurra aqui, ó E gira Olha lá, viu? Olha lá Mudei pra 11h30 agora Deixa eu voltar pra meio dia, né? Olha lá Meio dia agora Aqui, ó Combustível, certo? Só funciona quando você dá a partida no carro Aí o ponteirinho começa a subir aos poucos, certo? E esse vermelhinho aqui é na reserva Segundo o manual tá falando que é de 5 a 7 litros a reserva Se você quiser andar só na reserva com o carro, dá pra você andar O problema é que aí pode estragar a bomba de combustível No conselho, não Bom, ele também tem um símbolo da VW, certo? Quando você acelera, ele fica girando, entendeu? Aí ele fica fazendo uma volta assim, como se fosse uma terra Só que não É só o estilo mesmo, galera Aí aqui, galera Abertura frontais aqui, ó Do painel aqui Isso aqui joga um arzinho também Se eu não me engano Aí aqui, ó Totalmente pra cima Ele é aberto Pra cá, assim Fechado Só que desse lado aqui não tá funcionando, não Se eu não me engano Ó, porque o botão tá bobo Ó Só que aqui ele tá preso certinho E aqui você direciona o ar Pra um lado de cá E pro outro E no lado de lá vai dar pra mostrar Que esse daqui tá funcionando E isso aqui tá quebrado do outro lado Tá vendo? Ele tá solto, ó Eu tirei ele aqui pra mostrar pra vocês, ó Pra cima Já tá aqui pra cima Totalmente aberto Aí pra baixo Olha lá Ele fecha, ó Tá vendo? E isso é legal Tá quebrado Daí eu consigo mostrar pra vocês, ó Olha que legal Aí se deixar aqui no meio, ó Olha lá Fica só um pouquinho aberto Aí desse lado aqui Tá meio solto Isso aqui fica até fazendo barulho Uh, filho da puta Olha aí, ó Pelo menos assim fica mais bonitinho, né? Deixa um buraco aí Tá vendo? Não é nenhum isso aí, não E aí aqui, ó Tem o sol, ó Tem alguém querendo te beijar Chamar de amor meu Mas eu não Eu não vou te falar Olha lá, ó O sol meu, ó Dois outros fanatinhos aqui Tem um desse lado E do outro do outro lado Deixa eu ver o outro lado Deixa eu ver o outro lado Toca da hora, termo Bom, galera Agora aqui tem a entrada de ar aqui, né? Aqui ar quente, ar frio Então é o seguinte No zero tá desligado Aí você coloca no 1 Velocidade lenta No 2 Velocidade média E o 3 Velocidade alta, certo? Alavanca 1 Totalmente esquerda Ar Dirigindo para a parte inferior Do painel instrumento Aí Tipo assim Se deixar aqui, né? Aí o outro lado Ar dirigido Para o para-brisa Janela dianteira Das portas Totalmente à esquerda Blá, 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 certo? Então Aí nesse caso Aqui, ó Ó Você faz assim, ó Aí ele abre lá O ar assim, ó Vai vim de lado A frente do carro Lá E passa por aqui Entendeu? É uma coisa Aí Pelo que eu entendi Se você fazer assim, ó Ele meio que fica Jogando diagonal Pro lado do motorista E aqui Pro passageiro Mas aí Geralmente Você pode deixar assim mesmo Que é melhor Aí você jogou no 3 Isso aqui Pá Se você deixar assim E assim Vai vim um ar friozinho Aqui, entendeu? Aí Pra você esquentar ele Você faz assim Com essa alavanca Tudo pra cá, ó E é duro mesmo, hein? Ó Tá vendo? É bem Coisado Aí vai ficar quente Eu usei isso aqui Uma vez só O ar quente Tá muito frio, meu Não usei Mas Em dois anos Que eu tô com o carro De uma vez só Ó Como é que é O negócio é firme Entendeu? E Aqui no manual De um instrumento Que é o que eu falei Que aí o ar Vai sair meio friozinho O ar natural Vamos dizer assim Então a gente deixa Nela aqui mesmo No caso Tá aí Se deixar aquela alavanca Ali pra direita Vai acontecer isso aí Ó Eliminação O ar contra 3 Que é a de baixo Que é pra aquecer Ó Totalmente A esquerda Ar na temperatura Ambiente Que é pra ficar O ar frio Certo? Depois Pra direita Que é onde Que eu mexi Que eu falei pra vocês Que é meio Tem que forçar um pouco Pra ir Vai ser o ar quente Na temperatura máxima Que é a única coisa Que eu usei Até hoje Para obter O aquecimento rápido Coloque o interruptor Do ventilator 4 Na velocidade média Que é esse interruptor Esse dali Certo? Você vai colocar ele Na velocidade média Que é o númerozinho 2 ali Alavanca 1 Totalmente à esquerda E fecha as demais aberturas Alavanca 1 Deixar ela aqui Totalmente à esquerda E fechar as demais aberturas Aí aqui também fala A melhor condição Pra você desembaçar os visos Todas as alavancas Deslocadas para A direita E o interruptor Do ventilador Na posição 3 Que cara Eu testei isso Esses dias E parece que não adiantou nada Eu preferi pegar o paninho E limpar com o pano Que eu sempre fazia antes Esses dias que eu li o manual Eu fiquei testando essas coisas Pra depois gravar o vídeo Pra vocês Entendeu? Daí isso aqui É das Paraty Que tem ar-condicionado A minha não tem LGL Mas não tem ar Volkswagen é meio retardado Tem uns que tem ar Mas não tem direção hidráulica A minha tem direção hidráulica Mas não tem ar Tem uma que eu filmei no canal E uma prata Ela tinha ar Mas não tinha direção Em vez de pôr tudo No modelo GL Não Causando essa frescura Igual que a Saveiro Summer E a Saveiro Sunset O painel da Sunset E do CL Entendeu? Mó viagem isso aí galera Daí aqui explica Várias coisas Sobre o ar Como usar o ar-condicionado Entendeu? Que eu vou deixar na foto Pra vocês depois Aqui Vidro elétrico Aqui Aquele negocinho Do Real ar-condicionado Desse carro Que é muito top Com uma vista daqui Você faz assim Aperta aqui E puxa pra baixo Abriu o meu patrão Ainda tem a ré aqui Pra vocês podem ver Os botões aqui Vidro elétrico Como que funciona Se a coisa chave ali Já acende aqui Você apertou Uma Você apertou Uma O puxa tá aperto Cara Você apertou uma vez pra cima O vidro sobe Olha Olha Ele sobe sozinho Não precisa ficar segurando Depois pode ser A mesma coisa Olha lá Aí galera Aqui tem um cinzeiro Certo? Que serve pra você guardar Um pedaço do para-choque Quebrou Do encaixe De trás lá Você guarda aqui Quando for Reformar o para-choque Você tem isso aqui Pra colar de volta Moedas Entendeu? Pilha Menos pra guardar De tuca de cigarro Entendeu? E aqui também Tem O acendedor De Cigarro Certo? Você aperta aqui Não sei como lá Que funciona Certo? Que isso daqui também Serve pra qualquer coisa Menos acender cigarro Entendeu? Você arranca aqui Olha E coloca isso aqui Olha Aí você carrega Seu celular Que é bem mais legal Do que você Ficar assinando Cigarro Top demais Olha aí E aqui o porta-luvo Galera Você faz assim E puxa Ele abre Tá vendo? Tem uma luzinha aqui Mas o meu não tá funcionando Nem mandei arrumar É mais necessário À noite sim Mas porra Na verdade Não faz muita falta não E aqui O original dele Ele tem tipo um Como se fosse um Fiozinho Assim Sabe? Que prende aqui em cima Aqui ó Nesse negócio aqui ó Só que o meu tá sem Eu adaptei Com uns palitinhos Aqui embaixo Pra segurar Porque senão Você abria E saia na mão Aí pra você fechar Você faz a mesma coisa É assim Empurra Solta E também dá pra fechar Sem usar isso Mas aí Eu acho melhor Fazer de outra forma Tá vendo? Trava também Aí aqui galera É onde você Bota a futec Aqui ó Entendeu? Você põe a futec Zueira Isso daqui é pra você Tipo você Põe as coisas também ó Esse carro Não tem muito porta-treco Aí você coloca Tipo seu celular Aqui Você coloca Um fio Agora esse fio Às vezes eu Vou botar O celular aqui Aí você Quando eu deixo Eu deixei aqui ó Nada de botar futec Aqui E se eu fosse montar Carro turbo Eu não ia botar Futec aqui não Eu gosto de pôr o celular aqui ó Aí depois você Acaba de gravar o vídeo Ó Você solta a música Ó Aí Isso não dá direitos autorais E quando eu ando na rodovia Eu tenho mania de esquecer O farol aceso Toda vez que eu ligo O farol aceso De dia Que eu ligo o farol Eu esqueço ó Até agora na hora de gravar Eu esqueci ó Esse tempo tudo Eu nem lembro que a hora Nós começou a gravar Se foi dez e meia Ou onze e meia Mas já é Vinte para uma Aí nós está acabando Eu acho que foi onze horas Que começou Então não é tão simples Fazer um videozinho Foi algumas horas aí Para fazer Já ia me esquecendo Mas tem esse detalhezinho Aqui também Não sei se é para passar Provavelmente ó Desse lado aqui Está saindo O único que está faltando E essas pecinhas aqui Que faltam do painel Cara Que coisinha Duzentos reais Trezentos Confesso comprar não Melhor deixar assim mesmo Bom pessoal Acho que eu não me esqueci De nada certo Espero que vocês tenham gostado aí Deixe seu comentário aí Sua dúvida Beleza E agora eu vou deixar As fotos aí Para vocês passando aí No final Entendeu Para vocês estar dando Uma olhada também Então é isso aí Compartilha aí com seus amigos Que tem carro quadrado Gosto quadrado Espero que tenha ficado bem claro As informações E agora acompanha as fotos Deixe o like Valeu Obrigado aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri